Camila reconstruiu a vida a partir do nada. Morou nas ruas por 19 anos. E a única coisa com que se preocupava era quando fumaria a próxima pedra de crack. Só conseguiu mudar depois que foi presa. E aí, encontrou apoio no CAPES. Tenho muita fé em Deus. Graças a Deus, me apeguei a Deus. E tive uma oportunidade de um familiar de ceder a casa dele para me ficar. Aí foi quando eu ganhei a oportunidade. O Centro de Atendimento Psicossocial existe há 10 anos. E serve como base para a recuperação de dependentes químicos. Em especial, aqueles que moram na rua. É de suma importância a adesão do usuário ao tratamento. Ele ter esse desejo, ele ter essa vontade para que a gente tenha sucesso. Quando o dependente chega aqui no CAPES, ele deixou para trás toda uma vida. Ou seja, ele não tem mais nada. E aqui, através de orientações com médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, ele começa a reconstruir essa vida. E começa a adquirir as coisas novamente. Uma escova de dente, uma pasta de dente, um sabonete, uma muda de roupas. E como ele não tem nada, ele não tem sequer onde guardar essas pequenas coisas. Foi então que, através do artesanato, eles começaram a produzir as próprias mochilas para poder guardar essas coisas. E o projeto foi tomando uma dimensão em que eles passaram a produzir não só a mochila para ele, mas também outros materiais, mochilas, almofadas. Vocês estão vendo aí várias coisas, brincos, para poder serem vendidas para outras pessoas. Jonas acaba de chegar ao CAPES. Graças a medicamentos, sessões de aconselhamento e ao artesanato, já consegue pensar em uma vida diferente. Não é fácil, mas também não é impossível. As pessoas tratam a gente com amor, com vontade. Então a gente vê que a pessoa quer ajudar a gente. Então isso, para mim, é por isso que eu estou aqui. A coordenadora das atividades manuais explica que o projeto poderia ser mais bem sucedido se fosse estendido a mais pessoas. Afinal, o CAPES atende 600 dependentes por mês em Anápolis. Mas para isso, é preciso que a população ajude, doando material, por exemplo. Para esse projeto da continuação, nós precisamos de doação de calça jeans usada, nós precisamos de cordão encerado, zíper, e às vezes até uma máquina, porque a gente faz essa costura toda na mão, né? É mais lento, demorado, porque tem que fazer tudo na mão. Obrigado. 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 Obrigado.